Música Apesar da pandemia do Covid-19, o programa Passadeira Vermelha continua, apesar dos famosos estarem quase todos confinados às suas casas e as produções de novelas e afins terem sido suspendidas. Mas quem não continua é Luísa Castelbranco, que deixou de dar sua opinião no formato da televisão de Passo de Arcos. E a justificação é bem simples. A comentadora é doente crônica, como já tinha revelado no passado, e por isso faz parte do grupo de risco e deve estar em isolamento. Por razões da minha saúde, porque sou doente de risco, não posso mesmo sair à rua, e essa é a razão pela qual não vou estar no Passadeira Vermelha, com imensa pena minha. Lamentou Luísa, mas deixou um enorme abraço à equipa que continua a fazer o programa. O regresso, estadiado sem data marcada. Até lá, tenha cuidado, fique em casa, pediu Castelbranco. Recorde-se que Luísa tem uma doença autoimune que ataca o próprio corpo. Hidradenite suporativa, assim se chama a doença, manifesta-se na pele. A minha doença é demasiado permanente, constante e presente. Mas penso sempre que não é para me armar em heroína, que há pessoas que estão piores do que eu. O ano passado foi muito mal, e o ano anterior também. Vivo à base de antibióticos e cortisona, permanentemente. Esta é uma doença muito incapacitante. Tenho que viver com ela diariamente, e condiciona o que visto, como ando, se posso andar ou não. É chegar à casa e tirar a roupa a correr, para ficar com menos dores. Vivo à base de medicamentos para dores. Mas há quem esteja muito pior do que eu. E explicou, no passado, a revista Flash. Vivo à base de medicamentos para dores. 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 Obrigado.